O sumo é mais do que um simples esporte no Japão, é uma tradição milenar carregada de rituais, honra e força bruta. Os lutadores, conhecidos como rikishi, não são apenas atletas, são guardiões de uma prática sagrada que remonta a mais de mil anos. Imagine uma arena cheia de espectadores, todos segurando a respiração enquanto dois gigantes se encaram no doio, o ringue sagrado. Quando o gongo soa, é um confronto de pura força e estratégia, onde cada movimento conta. Antes de cada luta, há um ritual que parece um espetáculo à parte, os rikishi jogam sal no doio para purificá-lo, batem os pés com força para afastar os maus espíritos e realizam movimentos lentos e controlados que lembram uma dança antiga.